When I look into your eyes, I can see a love strain But darling, when I hold you, don't you know I feel the same? Oh yeah! Amigos internautas, estou ensaiando uma canção para cantar durante um dos shows dos Stones of St. Louis. Meus filhos vão adorar, minha mulher vai pirar, como sou meio doidão, ela vai achar que eu vou querer ganhar o mundo com uma banda de rock'n'roll. Imagina aí, uma hipótese que não deve ser de toda descartada, é verdade, admitamos. Mas não com a Stones of St. Louis. Na minha modesta opinião, a melhor banda de rock clássico e blues de St. Louis, já falei isto aqui. Os caras mandam super bem. Mas o rock, para eles, é lazer. A exceção é o vocalista Dário Ribeiro, um bluesman de muito talento que vive da música. Quando não está com os Stones, Dário faz shows solo, e é muito requisitado na noite de São Luís. Aliás, a Stones of St. Louis vai se apresentar hoje à noite na cervejaria do Obos, da Avenida Litorânea, aqui em São Luís. Que, aliás, produz um chope artesanal que é uma maravilha. Verdadeiro maná dos deuses. Vão lá, vocês vão curtir uma noite incrível e um repertório de rock'n'roll e blues com canções icônicas tocadas em alto nível. Aí, vão tranquilos, viu? Ainda não será dessa vez que eu vou atrapalhar o show dos caras. Sigamos em frente, com força e fé. Ainda não será dessa vez que eu vou atrapalhar o show dos caras.